Salve, salve aí galerinha do YouTube, aqui é o Bettini em mais um vídeo gameplay comentado E neste vídeo em especial, eu quero estar trazendo uma partida que eu já levei pra vocês Do novo modo do Black Ops 3, o Safeguard Que é o modo do robô, podemos dizer assim O objetivo do jogo é simples, você tem o time A e o time B E um dos times que controla o robô e o outro você tem que defender o local do teu respawn ali na tua área E o objetivo do time que controla o robô, ele vai dar o robô, ele vai simplesmente se ligar E o objetivo é vocês contarem o robô até o adversário Até o local do time adversário E simplesmente defendendo ele até chegar ao local E o time adversário, o objetivo é simples, ele vai ter que impedir que você chegue até o ponto dele E meter bala no robô, como vocês vêm aí Você tem que acabar com esse lifezinho que tem em volta do robô Ele vai dar um, sei lá, um curto-circuito Um negócio assim, não sei dizer o certo que é Ele simplesmente vai se... vai voltar ao normal, né Ele vai voltar a andar Ele fica parado até o... você, o adversário, chegar próximo dele Para escoltá-lo até o time adversário Uma dica boa, né, para esse modo, assim, quando você é do time adversário Para detonar o robô, assim É bom usar uma light machine gun, né Que ela tem mais de 70 balas, mais de 100 balas Dependendo do modelo que você selecionar E ela acaba mais rapidamente, né, com o life do robô Então é uma dica aí, né, também É um modo divertido para jogar em equipe, né Eu realmente, os players mais hardcore que eu joguei contra Foram nesse modo Aí como vocês vêm, essa daí foi Tecnicamente a melhor partida que eu tive, né Apesar de quem acompanha até o final nós perdemos, né Mas foi bem disputado, né Não foi aquele no facinho, facinho E querendo ou não, a gente fica no negativo lascado aí Nessa daí de tentar defender e escoltar o robô Mas enfim, galera, o modo é esse mesmo, né Você escolta o robô Ou você defende a sua área para impedir que o robô chegue No caso, igual eu e meu time estamos fazendo Aí na gameplay a fundo Ele vai ficar 5 minutos você escoltando o robô E 5 minutos você defendendo a sua área Impedindo a chegada do robô E certamente você vai eliminando os adversários É um modo divertido para quem gosta demais de jogo Você tem amigos que jogam, né E gosta bastante de jogar em equipe, né Você monta um timezinho, né Um clãzinho e vai jogando E para esse modo ele acaba ficando bem divertido Tipo um Session Destroy, né Que você pega a bomba e você leva até o local Para ativar lá, né Dos pontos E... É bem bacana para quem gosta de jogar em equipe Tem fácil comunicação com a sua própria equipe Seu clã E é isso aí, galera O modo é mais esse mesmo Certo? É... Muito bem feito pela Treyarch Parabéns aí pela empresa desenvolvedora do jogo Que o modo é show de bola Eu gostei Foi muito bem criativo, né Até mesmo se você quiser vencer Você... Se você não é um Hardcore Gamer Que tecnicamente consegue carregar o time nas costas É... Você tem que aprender a trabalhar em equipe, né Que é o objetivo Querendo ou não Você vai ter que dar cara na linha inimiga Para poder escoltar o robô Para poder limpar na área Para o teu parceiro É... Escoltando o robô Né Enfim Trabalho em equipe É fundamental Não tem como negar Falar que... Que não dá para trabalhar em equipe Nesse modo Certamente está enganado Porque... O objetivo principal É trabalhar em equipe, né Foi muito bem trabalhado Essa área No... Nesse modo E... Eu achei muito bacana isso Certo E para você trabalhar em equipe Querendo ou não Você tem que ter comunicação Aí vai Um fica na retaguarda Dando cobertura Enquanto o descolza E o outro vai pela frente Também eliminando já Né O da escolta Que fica atrás Na retaguarda É... Tomando conta Vai... Por exemplo Fica com uma... Com uma snipinha lá Dando cobertura Aí fica um ou dois ali Escoltando E um... É vida louca mesmo Vai correndo lá na frente Pra... Tentar limpar a área Né Certamente Essa ideia de ir lá Correr a frente Pra limpar a área Não é muito aconselhável Que provavelmente Vão... Vão tá esperando Aí pra... Encher o pipoco Aí E... Muito facilmente Será eliminado Né Eu por exemplo Eu tava jogando E... E... Simplesmente Os meus adversários Eram Simplesmente Hardcores Né E... Comparar O meu time Era Tecnicamente Mediano Né Não é um time Hardcore Mediano Moderado E o time Do adversário Já é Hardcore Né E já Tem a... Especialista Melhor E pá Aí pra... Pra eliminar Essas coisas Já ficou um pouco Mais difícil Né Então Em questão Da dificuldade Até pra você Poder eliminar Até Atribui O... Trabalho Em equipe Pra facilitar Certo Enfim É... Essa foi O que eu pude Ver Minha análise Né Enquanto a Beta Estava aí Parabéns Pelo... Pelo... Pelo modo Parabéns Aos desenvolvedores Que é um modo Muito bem Feito Certo Agora Poderiam Aproveitando A Beta Aí Dar uma melhorada Em questão Dos legs Tá legando Muito Mas Enfim Essa foi Também Acho que A única partida Né Que eu tô mostrando Pra vocês De fundo Foi a única partida Assim que eu joguei Que Não deu Leg Eu dei um legzinho Bem no final Da partida Então não foi Grande coisa Certo Mas No resto Só acabei Pegando Com o leg Aí acaba Ficando Difícil Né E chato De jogar Mas Aí não é culpa Do modo Né Enfim Parabéns Aí ao desenvolvedores Novamente Pelo 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 E galera É Quem tinha dúvida Sobre Safeguard Né Sobre O modo Do Robozão Né Tecnicamente Pode Jogar Sem Medo Né A Beta Já Foi Finalizada Mas Quando O Game Completo Ser Lançado Pode Jogar Sem Medo Porque É Um Modo De De Se Jogar Mesmo Beleza Bom Galera Curtam Aí O Final Da Game Play Tem Mais Uns Nove Dez Minutos De Partida Ainda Acho Eu Né Tem Mais Um Tem Pinho De Partida Espero Que Vocês Gostem Aí Beleza Espero Ter Ajudado Aí Em Questão Do Modo Da Explicação Aí Quem Tiver Uma Visão Diferente Algo Assim Deixem Nos Comentários Aí Beleza Que A gente Tá Trocando Uma Ideia Beleza Se Deixei De Falar Alguma Coisa Errada Enfim É Deixei Nos Comentários Também Pra A gente Tá Melhorando A Partido De Próximos Vídeos Beleza Bom Galera Se Possível Também Eu Peço Gentilmente Deixa Aquele Like Favorito Pra Ajudar Na Divulgação Pra Dar Uma Força Pra Nós Beleza Beleza Família Eu Peço Isso Pra Dar Uma Força Mesmo Porque Ajuda E Ajuda Bastante E Também Se Possível Compartilha Com A Rapaziada Eu Sei Que Tem Muitas E Muitas Pessoas Que Curtem O Code Mesmo Tinha Até Desanimado Do Code Por Conta Do Ghost Sinceramente Na Minha Opinião Ele Foi Macaca E Aí Eu Não Botei Muita Fé Na W Então Fiz Nem Questão De Jogar Né Já Com Medo De 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 Simplesmente Ter Jogado Dinheiro Fora Né Porque O Ghost A Campanha Ridiculamente Pequena E O A W Não Sei Mas O Multiplayer Do Ghost É Ruim Certo Então Nem Botei Muita Fé Botei Boto Mais Fé No Black Ops Mesmo Porque É A Minha Saga Favorita Em Questão Do Multiplayer Também São São Melhores Né Ao Meu Ver Beleza E Quem Também Tiver Alguma Opção Diferente Questão Do Multiplayer Como Citei Agora Tal Também Deixe aí Nos comentários Qual Code Que Vocês Acham Melhor Né Eu Digo Até O AW Já Que O Black Ops 3 Não Foi Lançado Ainda Só Tivemos Acesso A Beta Por Alguns Dias Enfim É Isso Por Isso Que Eu Peço Para Compartilhar De repente A galerinha Gosta E Pá E E Quem Não Teve Oportunidade De Jogar Beta Provavelmente Vai Ficar Muito Contente Com 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 Os Vídeos E Tal Como Muita Gente Faz Eu Mesmo Fazia Isso As Faço Até Hoje Eu Acho Muito Bacana Beleza Vou Deixar O Link Também Da Descrição Da Última Live Que Eu Fiz Aí A Mil Gal Que Jogou Com Um Monte De Gente Também Teve Uma Partidinha Mais Mais Meio Entre Meio Final Da Live Que Que Eu Um Camarada Meu Jogando Fênix Nós Estávamos Jogando E Teve A Honra De Jogar Até Com Hayashi Por Algumas Partidas Acho Que Há Conferida Lá Beleza E Se Inscreva No Canal Também Para Dar Uma Força Para A Familiar A Beleza E Também Tem A Nossa Fanpage Lá No Facebook Facebook Com Barra Betina Gameplay O Link Tá Na Descrição Deixa Aquele Like Já Também Lá Curta A Fanpage Também E É Isso A Galera Curta O Final Da Partida Um Grande Abraço A Família E Até O Próximo Gameplay Galera Revenha A Graça A Toda Valeu Falou Até E 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 A E E E E E Descubra! Descubra! Regroup and go again! Overtime! Be sure that the robot makes it to the enemy base intact! Boot sequence complete! Robot systems are online! Pastel RPG! Enemy down! They have disabled our robot! Our robot has been rebooted! Hostile UAV spotted! Drop! Hostile gear package overhead! Be advised! Hostile UAV incoming! Hostile power core online! Hostile UAV attack! Hostile UAV is a safe failure! Hostile UAV is a safe failure! Roar斌 Wwy- O que é isso? Hostile UAV Incoming Research complete. Robot systems are online. Hostile dart inbound. Hostile care package overhead. M.T.L. Exhaustic. End this now. Friendly UAV inbound. Our robot has been disabled. Tango down. Hostile guardian in your AO. Robot status is nominal. Tango down. Kill. Tango down. We don't reward failure. RTB for debrief and reassessment. Stick to the goddamn plan and execute on it. It's like this. Obrigado.